Na zona rural de Santana do Manhuaçu, o corpo de Rayano de Jesus de 23 anos foi encontrado no córrego Paula Ramos. Segundo as informações, a vítima foi vista pela última vez na quarta-feira da semana passada. Roberto Tomás vai falar sobre isso. Tomás, na hora que você começou a falar, cortou o sinal, por favor, retoma aqui, meu amigo. Boa tarde, viu? Oi, Nico, boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira. É isso mesmo, Nico Mendes. A situação dessa moça de 23 anos, que desapareceu, foi vista pela última vez na quarta-feira, dia 5, portanto, semana passada. Ela, a partir daí, na quinta-feira, começou a ser procurada e as buscas pela polícia militar e também com a ajuda de familiares por toda a região lá do córrego Paula Ramos, lá em Santana do Manhuaçu, que é distrito de Santana do Manhuaçu. Segundo informações, dois dias após, no sábado, o corpo dessa jovem de 23 anos, a Rayane de Jesus, foi encontrado boiando no rio Manhuaçu por familiares. Segundo informações também apuradas no local, foi preciso aí chamar a perícia da polícia civil, que não soube detalhar qual foi realmente a causa morte dessa mulher, já que no corpo também não havia marcas de ferimentos, nem nenhum tipo de violência. Portanto, então, o corpo foi enviado para o IML de Manhuaçu para, posteriormente, passar por uma necropsia. Nico Mendes. É, obrigado aí, Tomás, por essa informação, né? É, que tristeza, né? É, que tristeza. Tristeza porque a pessoa desaparece, a gente sempre tem aquele fio de esperança que vai ser encontrado por vida, né? Infelizmente. Obrigado, viu, Tomás. Daqui a pouquinho você volta aqui para falar para mim lá da questão do viaduto, viu, Edição? É, depois do intervalo, Tomás vai falar sobre isso, né?